Olá mais uma vez, mais uma semana passou e aqui estamos novamente para mais um estudo da lição da Escola Sabatina sobre o importante livro de Atos. Nós vamos passar para a quarta semana, portanto o quarto estudo, e já falámos bastante acerca dos primeiros tempos da Igreja Cristã. E é isso que nós vamos continuar a fazer, mais uma vez na companhia do Pastor Paulo Cordeiro. Olá Pastor. E para começar talvez possamos fazer uma oração. Querido e amado Pai estás nos céus, mais uma vez Senhora, sentindo a nossa profunda necessidade de Ti, nós queremos suplicar que o Teu Santo e Bom Espírito seja aquele que seja o nosso verdadeiro líder, o nosso verdadeiro instrutor e que nós possamos ser apenas e só instrumentos nas Tuas mãos para aquilo que iremos comunicar a partir da Tua Palavra. Que o Teu Espírito depois nos inspira, esse mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos, que Ele vem iluminar as nossas mentes, nos ajuda a compreender este importante assunto dos primeiros líderes na história da Igreja, para que nós possamos compreender o que é a verdadeira liderança que Tu esperas hoje dos Teus líderes na Tua Igreja do tempo do fim. Acompanha-nos, pois, tudo isto pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, o título desta semana é Os Primeiros Líderes da Igreja. Portanto, para além de um assunto teológico que normalmente é tratado, nós temos aqui também uma lição acerca da organização administrativa da Primeira Igreja. Claro, a Igreja começou com poucas pessoas, poucas centenas, se calhar começar começou com 12, não é? Mas rapidamente ela foi crescendo, foi se alargando e houve necessidade de funcionalmente ir adaptando conforme as necessidades. E isto quer dizer que, se em termos teológicos nós podemos dizer que aquilo que nós aprendemos e sabemos é estanque, ou seja, há verdades que são inegociáveis e irrefutáveis, administrativamente nós temos aqui flexibilidade para ir adaptando conforme aquilo que é as necessidades da Igreja. Portanto, isto não é algo que nós fazemos hoje, é algo que já vem desde trás, ou seja, a Igreja tem que ser organizada, tem que ser metódica, tem que ter normas, tem que ter também princípios e regras administrativas para poder funcionar e para, no fundo, poder cumprir com a sua missão. O pastor pessoalmente até nem gosta muito, nem é muito apto a estas coisas administrativas, mas elas existem, têm o seu lugar e têm que funcionar. E nós vemos isso logo desde o princípio da Igreja, principalmente quando se começou a juntar pessoas que não eram exatamente ali naquela cultura judaica onde ela cresceu, a lição fala dos gregos, que vieram, que vinham com outros hábitos, outras práticas, e embora aceitando a doutrina, embora aceitando a teologia, até deram o seu contributo para a Igreja crescer também administrativamente para se adaptar a essas mesmas necessidades. Portanto, os primeiros líderes da Igreja não estavam secos para esta necessidade, não é? Sem dúvida. Olha, Filipe, o primeiro aspecto que eu gostaria de enfatizar é o seguinte. Nós, isto é um facto, e um facto bíblico, a Igreja inicial tem líderes. Poderíamos, eventualmente, pensar, como algumas pessoas hoje em dia infelizmente pensam, que não há necessidade de liderança. Pois bem, se não houvesse necessidade de liderança, eu estaria perfeitamente aberto para aceitar essa hipótese, mas é que quando nós olhamos para a Igreja primitiva, vemos que é o próprio Deus que institui líderes. Portanto, isto para dizer o quê? Nós não podemos, portanto, simplesmente descartar a liderança. Há necessidade de líderes. Houve necessidade naquele tempo? Há necessidade hoje. Depois, segundo, tu falaste muito bem da questão da organização. Aqui eu quero enfatizar um aspecto que é, para mim, muito importante, que é o seguinte. A organização não é, nunca foi, nem nunca poderá ser um fim em si mesmo. Portanto, a organização da Igreja existe como um meio para se atingir o fim. E o fim é a consecução da missão da Igreja. Esse é que é o objetivo principal. Portanto, a Igreja não se organiza como um fim em si mesmo. A Igreja organiza-se tendo em vista um objetivo. E esse objetivo é a missão. Portanto, a missão está no topo das prioridades. A Igreja começou com pessoas que tinham um corpo de doutrinas e que depois se foram organizando para a missão. Não foi o contrário. Não se organizaram primeiro e depois é que foram descobrir o que é que iam fazer como missão. Não, não. A missão é que está na origem. A missão é que é o motor, é que é o impulsionador de tudo o resto. Podemos dizer que a missão é a razão de existência da Igreja. A organização é a maneira como essa missão é executada. Exatamente. E, portanto, não podemos nunca permitir que os aspectos organizacionais se sobreponham aos aspectos teológicos. Portanto, a teologia em primeiro lugar. Bem pelo contrário, devem afavorecê-los. Exatamente. A organização é um meio, eu não me atrevo a dizer, mas pronto, se quiserem até podemos usar esta expressão, é um mal necessário. E quando eu digo mal necessário, até nem estou, talvez, a exagerar muito, porque os primeiros pioneiros da Igreja Adventista até eram relutantes à organização. Sabemos isso na história da Igreja Adventista, que os primeiros pioneiros não queriam organizar-se. Eles estavam sensibilizados por aquilo que tinha acontecido, das igrejas onde eles tinham vindo, tinham sido expulsos, e, portanto, eles não se queriam organizar. Até que, finalmente, perante as evidências, perante os factos, e também com a ajuda da orientação que Deus deu através de Ellen White, que, portanto, era a sua profetisa, pois bem, chegaram finalmente à conclusão que não tinham outra alternativa se não organizarem-se. Mas a organização da Igreja surge nada mais, nada menos, do que 19 anos após, digamos, os primeiros crentes adventistas se juntarem para falarem, para discutirem, para estudarem a Palavra de Deus. Portanto, o grande desapontamento dá-se em 1844, e a Igreja só se vai organizar em 1863. Façam as contas, não chega bem a 19 anos, porque o desapontamento dá-se em Outubro, e a Igreja vai se organizar em Maio. A 21 de Maio. A 21 de Maio, exatamente. Portanto, são 18 anos, quase 18 anos e meio. Portanto, é um grande tempo. Portanto, primeiro vem a missão que resulta da compreensão de verdades bíblicas. E é isso é que é o motor impulsionador. A organização vem como uma necessidade que é necessário haver para que essa missão possa ser mais facilmente levada à vanta. Ora, exatamente aquilo que aconteceu na Igreja Adventista aconteceu na Igreja Primitiva. Bom, na realidade devemos dizer ao contrário. Aquilo que aconteceu na Igreja Adventista é um reflexo daquilo que tinha acontecido na Igreja Cristã Primitiva. Portanto, a organização não foi a principal prioridade de início. A principal prioridade de início era o cumprimento da missão, neste caso era apresentar Jesus Cristo como sendo um Messias verdadeiro, um Messias sofridor, tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha subido ao céu, estava a interceder por nós, e essas verdades eram para serem divulgadas ao mundo. Nós temos algo que podemos fazer como paralelo para com isso. A principal missão de Moisés e de outros era levar o povo até à Terra Prometida. Mas chegou o momento em que tanta gente importunava Moisés com tantas questões, que por conselho do seu sogro, ele teve que fazer o quê? Organizar as coisas. Exatamente. E teve que colocar os chefes de cem, chefes de mil, chefes de dez. Ou seja, criou uma hierarquia. Uma organização. Portanto, a organização é uma necessidade que existe. Mas eles não pensaram assim, bom, antes de sair do Egito, claro, nos organizar, etc. Não. A organização surge como o resultado de uma necessidade. Claro. E aqui, no tempo da Igreja Primitiva, a organização também vai acontecer como resultado de uma necessidade. Por exemplo, a nossa Igreja, repito, foi organizada em 1863, mas em 1901 passou por um processo de reorganização. E porquê? Porque, entretanto, a missão já estava, portanto, a espalhar-se por várias partes do mundo e acontece que agora vem que, perante desafios novos, eles têm que se reorganizar, mas com que objetivo? Para levar mais eficientemente avante a missão da Igreja. E o que é certo, isto é um facto histórico, quando a Igreja se reorganizou em 1901, a partir daí, a proliferação da mensagem adventista ainda vai ser maior. Portanto, a organização está lá para servir o propósito da Igreja. A organização está ao serviço da missão, não a missão ao serviço da organização. Com certeza. Com certeza. Pastor, a lição de domingo, falam-nos, administrativamente falando, e organizacionalmente falando, podemos dizer que a lição de domingo fala de uma comissão de nomeações. Porque, normalmente, dentro das Igrejas, é daquelas coisas mais aborrecidas e mais saturantes. Lá está, é um tal mal que tem que existir, porque a Igreja tem que funcionar, tem que ter os seus oficiais. Mas, normalmente, as sessões administrativas da Igreja, a todos os seus níveis, são aquelas mais maçudas e que, por vezes, até as pessoas gostariam de despachar rapidamente. Mas tem que ser, porque a Igreja tem que ter organização. E, neste caso, houve uma necessidade prática em que se sentiu a necessidade de fazer uma comissão de nomeações para designar pessoas responsáveis. No caso aqui, era atender às necessidades das viúvas, é o caso que é mencionado. Mas, para efeitos do nosso estudo, podemos invocar aqui qualquer necessidade que houvesse. Portanto, há uma necessidade e a Igreja tem que responder. E o que é que acontece? O que acontece é que a própria Igreja, reunida em conjunto, vai decidir, dentro de determinados parâmetros, dentro de determinados critérios, quem são as pessoas dentro desse corpo que melhor podem ajudar a Igreja a cumprir com aquela função. Portanto, não se trata aqui, neste caso particular, e na organização da nossa Igreja também não, não se trata de haver aqui uma pessoa, um presidente, que decida quem faz o que é, quando e como é que faz. Não, não, é a Igreja toda. É a Igreja toda. Exatamente. Há um corpo organizado. E a nossa Igreja Adventista, o sétimo dia, ela está reconhecida porque tem a pirâmide virada ao contrário. Exatamente. Ou seja, no topo da pirâmide, no grau mais importante ou mais elevado da hierarquia, está justamente o corpo organizado da Igreja local. Ou, se quisesse, eu diria que são as bases, os fundamentos. As bases, os fundamentos também. Porque são as igrejas locais que depois elegem os seus oficiais, são as igrejas locais que elegem, por exemplo, o representante junto de uma organização que engloba já várias igrejas locais, que em determinados campos são chamadas associações ou federações, aqui em Portugal não temos... Ou conferências. Ou conferências, é o caso nos Estados Unidos. Depois, um conjunto de conferências ou associações ou federações, este nome de federações existe, por exemplo, em França e na Bélgica, juntam, portanto, fazem uniões. Depois, um conjunto de uniões formam divisões e o conjunto das divisões forma a conferência geral. Portanto, a nossa organização está construída a partir das bases. Portanto, são as bases é que alegem, por exemplo, quando há uma Assembleia da União aqui em Portugal, da União Portuguesa, quem é que compõe essa Assembleia da União? São delegados e enviados por cada uma das igrejas locais de todo o país, de todo o Portugal. Isso passa-se para as associações e depois são os delegados das associações é que são enviados para as uniões, portanto, a autoridade vem das bases, não vem do topo. E, portanto... Do topo, entre aspas. Claro. E, portanto, essa mesma... Quando aqui digo topo, não digo topo da autoridade, porque isso não existe na nossa igreja. É o topo da administração, portanto, da administração global da igreja. Portanto, porque a autoridade, essa autoridade vem das bases, administrativamente falando, porque teologicamente falando, a autoridade vem toda da palavra de Deus, para o final parar. Claro, claro. Agora, administrativamente, pode funcionar de uma maneira num lado e de outra maneira, noutro, ligeiramente diferente. Sem contrariar a tal teologia, os princípios, normas e doutrinas sobre os quais a igreja existe. A organização é uma forma de... Pronto, como o próprio nome indica, organização... É funcional. Portanto, é funcional. Portanto, é para organizar como o corpo de crentes se organiza para, portanto, levar à avante a missão. E o corpo importante é que essa organização fundamental depende de um conjunto de pessoas, não depende apenas da opinião de uma ou duas só. Eu vou dar um exemplo do que se passa, por exemplo, na nossa igreja atualmente, e não é só atualmente, já vem de há muitos anos esta parte, que é o seguinte. Todos os anos existem dois concílios, ou concelhos, como queiram chamar, da Igreja Mundial. Um é o chamado o Conselho de Primavera e o outro é o Conselho do Outono. Sendo que o Conselho do Outono é mais representativo, ou seja, tem mais delegados vindo de quase... ou de todas as partes do mundo. Sendo que estamos a falar de Primavera e Outono, tendo em consideração o Hemisfério Norte. Hemisfério Norte, claro. Para quem assiste no outro lado... Esquecemos que hoje estamos num mundo globalizado e, portanto, temos que referir isso. Pronto. Como estamos aqui no Hemisfério Norte, pois bem, falamos de Primavera, estamos a falar em Abril, portanto... E Outono estamos a falar em Outubro. Em Outubro, exatamente. Sendo que, por exemplo, no Hemisfério Sul é exatamente o contrário. Portanto, lá em Abril é o início do... Estamos no início do Outono. Eu também compreendo essa parte porque eu nasci no Hemisfério Sul. Eu nasci em Moçambique. E, portanto... Sim, mas a organização da Igreja, desde a sua gênese, está no Hemisfério Norte. E a polícia é considerada dessa maneira. Está no Hemisfério Norte. Estados Unidos, portanto, é Hemisfério Norte. E, portanto... Aliás, a maior parte dos países estão no Hemisfério Norte. Portanto, são mais os países que estão no Hemisfério Norte do que os países que estão no Hemisfério Sul. Isto é um facto. Recuperando esse raciocínio, a Igreja tem duas reuniões anuais. Tem duas reuniões anuais, sendo que a reunião do Outono do Hemisfério Norte é a mais importante. Agora, repare o que é que acontece. Delegados de todo o mundo reúnem-se porque, reparem, esses delegados, ao lidarem, ao se juntarem em concílio, eles estão a ver a Igreja no seu conjunto, ou seja, na sua dimensão global, mundial. Então, fazem planos, portanto, a nível global, mundial. Depois, esses planos são comunicados depois do concílio de outono que se realiza nas primeiras duas semanas de outubro. Logo a seguir, a esse concílio de outono, logo a seguir, reúnem-se os concílios das divisões de todo o mundo. E, atualmente, existem 13 divisões a nível mundial. Depois dos concílios das divisões, normalmente é fim de outubro, início de novembro, porque se reúnem, a seguir, todas as uniões reúnem os seus concílios, o Conselho Anual da União. Depois desses concílios anuais das uniões, existem, nos campos em que há as associações, os concílios das associações. E depois existem as convenções pastorais. E depois das convenções pastorais, existem reuniões de oficiais de igreja. Então, repara, começa, portanto, com uma visão global. Depois, essa visão global vai-se espalhando pelas divisões, que são as subdivisões da Conferência Geral, para depois adaptar aquela visão global a cada um, às grandes regiões do mundo. Depois, aquilo que é decidido nesses concílios das divisões, passa para os Conselhos da União, agora é mais específico para as uniões, que normalmente têm a ver com as fronteiras nacionais dos países. Depois das uniões para as associações, e finalmente para o corpo pastoral e para os oficiais de igreja. Ou seja, temos uma estrutura extremamente bem montada, para quê? Para que a visão global da missão chegue a todas as dimensões do campo. e que todos estejamos em sintonia quanto à visão global da igreja. Portanto, isto, para mim, é absolutamente extraordinário. Agora, isto, volta a dizer, está ao serviço de todo este sistema administrativo, toda esta hierarquia, a hierarquia administrativa, não hierarquia de autoridade. Se não existe, isto é a panágio da Igreja Católica Romana. Portanto, a nossa hierarquia é uma hierarquia administrativa, mas com o sentido de facilitar a missão. Volto a dizer, a missão é que é o motor que está, que põe a igreja em funcionamento, não é a administração. A administração é um meio para se atingir um fim. O fim, volta a dizer, não quero mais enfatizar este aspecto, o fim é a missão. E esses diferentes níveis que o pastor falou, todos eles são representativos entre si. E quando nós lemos aqui no livro de Hades, no capítulo 6, no versículo 12, perdão, no versículo 2, Hades 6, 2, nós temos exatamente a exemplificação dessa representação, onde diz, e os 12 convocando a multidão dos discípulos. Ou seja, não são os 12 que vão decidir todas as coisas que acontecem, mas vão reunir a igreja, na sua forma representativa daquele tempo, para tratar de uma questão que havia ali, que começava a haver demasiadas tarefas e poucas pessoas havia necessidade de organizar a forma como o trabalho estava. Como o trabalho é organizado, pessoas capacitadas e tudo mais. Agora, um ponto muito importante, pastor, é que já desde esse tempo não acontecia o caso de se escolherem pessoas à sorte, desculpando o termo. Alguém agora poderá dizer assim, mas quando foi para escolher o substituto de Judas, não foi tirada às sortes? Bom, foi tirada às sortes entre dois. Que já estavam capacitados. Portanto, qualquer um dos dois estava bom para ali. Não era o caso de aparecer de alguém iluminado, que teve um sonho durante a noite e que achou que era capacitado para a função. Depois há outra coisa muito importante, pastor. Na estrutura organizativa desta igreja e também da nossa hoje em dia, não há candidatos a eleições. Há pessoas que são escolhidas por outros. Exatamente. Portanto, não há ninguém que se ache melhor do que o outro e que acha que deve ser escolhido para aquela eleição. Aliás, se alguém achar que é melhor do que alguém se propusera... Já está desqualificado. Pela sua proposta já está desqualificado. Já está desqualificado. Essa pessoa não merece ser considerada digna. A pessoa que é... Repara, Filipe. Lembro-me uma vez um professor meu ter colocado esta pergunta. Quem são os verdadeiros profetas por oposição aos falsos profetas? Os verdadeiros profetas nós encontramos mencionados na Bíblia. Todos eles, sem exceção, foram escolhidos por Deus. Os falsos profetas propunham-se. Autoproclamados. Autoproclamavam-se. Faziam com que os outros os quisessem aceitar como profetas, ao passo que os verdadeiros profetas, quando eram chamados por Deus, nem queriam aceitar. Temos o caso de Moisés, quando o Senhor lhe disse, olha, vais voltar para o Egito e que o teu irmão vais falar... Ah, não, o Senhor não quer. Olha, eu tenho a língua pesada, não sei falar, não sei o quanto. Não queria. Quando o Senhor chamou Jeremias ao ministério... Era muito novo. Ah, não, o Senhor é muito novo também, não sei falar. Não querem. Portanto, nós encontramos sempre uma certa relutância da parte daqueles que são chamados. Portanto, Helen White também lutou inicialmente porque não queria aceitar o ministério que o Senhor lhe estava a propor. Até que quando viu que a coisa era séria, que remédio teve ela a não aceitar, não é? Que remédio, quando eu digo que remédio, é assim, cada um é livre de... Aliás, o Senhor tinha escolhido, tinha proposto, feito a proposta, antes de fazer a Helen White a dois homens... William Foy e Azenfoss. Exatamente. E Azenfoss, por exemplo, a terceira vez que ele rejeitou, ele ouviu uma voz dizendo que casta contra o Espírito Santo. E uma coisa terrível. E o que é certo é que a partir desse momento, quando ele caiu em si, que já era tarde demais, ele ainda vai ao encontro dos irmãos para apresentar a visão que o Senhor lhe tinha dado e ele não se lembra de nada. Se lembra de nada. E até ao fim da sua vida ele nunca mais manifestou interesse nas coisas religiosas. Como é que podia manifestar se o Espírito Santo se tinha retirado dele? Porque quando alguém pega contra o Espírito Santo, o Espírito Santo retira-se definitivamente dessa pessoa. E eu sublinho, definitivamente. Ou seja, quando o Espírito Santo se retira de alguém, é para nunca mais voltar. E essa pessoa está perdida, para sempre. Portanto, é algo muito, muito sério, muito soleno. Portanto, voltando a enfatizar, aqueles que Deus escolhe, esses são os verdadeiros. Mas eles não se autopropõem, eles nem querem. Mas, pois, lutam... Por exemplo, há um texto que eu gosto muito, em que Jeremias diz o seguinte, está em Jeremias, capítulo 20, versículo 7, diz assim, Jeremias 27, em que Jeremias exprime aqui o conflito que ele viveu com o Senhor, que é o seguinte, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. O que é que ele quer dizer com estas palavras, e prevaleceste? Houve aqui uma luta entre mim e ti, ou seja, entre tu que estavas a tentar-me convencer e eu que estava a resistir, até que finalmente tu prevaleceste, quer dizer, conseguiste-me convencer e eu cedi. Portanto, ele não se propôs para ser profeta. Deus o chamou. Portanto, os verdadeiros profetas, os verdadeiros líderes, são aqueles que são escolhidos, não aqueles que se autopropõem. Portanto, aquilo que tu disseste é uma grande verdade. O verdadeiro líder de igreja é aquilo que Deus escolhe, ou a igreja escolhe. Eu, por exemplo, quando chegam o momento das transferências de distrito pastoral, eu nunca ousei, mas nunca ousei mesmo, graças a Deus, ou graças a Deus por isso, dizer, olha, eu quero ir para aquele sítio, eu estou para aquele sítio. Não, 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 não. Eu deixo isso nas mãos de Deus, que eu sei que funciona através da sua igreja. E quando me apresentam uma proposta, tudo bem, tu aceitas. Nem se põe em questão se aceita ou se não aceita. Só tem que aceitar, ponto final. Acabou. Eu estou, está o pastor a contar isso, eu estou-me a lembrar de uma coisa que aconteceu comigo também, porque a igreja é que pede à pessoa para desempenhar determinada função, porque a igreja no seu todo reconhece que aquela pessoa tem capacidades para ajudar a igreja dentro daquilo que são essas mesmas suas capacidades. E depois aqui, quando é para ajudar a igreja a fortalecer o seu trabalho, a sua missão que nós falámos do início, nós estamos a fazer um serviço para Deus e Deus não vai considerar de maior valia ou mais importante alguém que trabalha como um pastor ou como um ancião do que alguém que, pegando naquilo que tem na sua mão, dedica-se com toda a sua vontade, com toda a sua decisão e o seu empenho a fazer o seu trabalho. E uma ocasião aconteceu algo interessante, que depois no seu desenvolvimento para mim foi uma lição. Eu era ancião da igreja já há bastantes anos e houve uma ocasião, uma comissão de nomeações, que é o âmbito administrativo que estamos aqui a falar, que eu não estava presente, que alguém entendeu que era preciso mais diáconos. E lembravam-se de ligar para mim para ver se eu gostaria de ficar como diácono. E ninguém queria telefonar porque estavam com medo como é que um ancião iria aceitar servir como diácono, que aparentemente é um cargo abaixo. É uma expressão que não tem lógica, mas vou apenas usá-la para efeitos do raciocínio, que é um cargo abaixo. Então arranjaram um amigo meu, muito amigo, para eu ser mais receptivo, e ligaram. E na minha mente Deus colocou essa pergunta. Mas por que razão é que eu não poderei ser diácono? Por que razão é que serei mais importante ou menos importante do que o outro? Isso não interessa de nada. A igreja está-me a pedir para fazer aqui uma determinada função e eu vou fazer o melhor que souber. Se me pedirem para varrer a igreja, eu vou varrer a igreja. Não me peçam para tocar o piano, que aí os irmãos deixavam de ir à igreja, que eu não sei tocar o piano. Mas aquilo que estiver na minha mão para fazer, não é o pastor ou o ancião que me está a pedir. Deus precisa que a igreja seja organizada e que haja irmãos a desempenhar funções e quero que o façam. E dou apenas um outro exemplo que depois, nesta sequência, me ensinou bastante. Às vezes, na igreja, nós, se calhar, não queremos fazer aquele cargo porque a outra pessoa não quis em primeiro lugar. Nós não queremos ficar em segundo. Isto eu estou a colocar aqui o assunto terra-a-terra, não é? Tal e igual. A igreja colocou-me em segundo lugar, então eu não quero. Eu tenho aqui um problema, pastor. É que o anjo Gabriel foi nomeado para uma função que Lúcifer se desqualificou. Então ele podia pensar, ah, mas Deus escolheu-me em segundo lugar, então eu não quero. Bom, eu não vejo ele a ver isso. Eu vejo ele a dizer, não, Deus escolheu-me para uma determinada função, eu vou cumprir com a vontade de Deus e vou-me alegrar em compreender. Não importa que seja em segundo, em terceiro, em quarto lugar, não importa. Oh, pastor, eu quero estar no reino dos céus nem que seja para varrer o chão. Não vai haver necessidade que não vai haver sujidade lá, não é? Mas nem que seja para varrer o chão ou estar de porteira a abrir a porta a quem entra e sai. Eu gostaria de estar lá e sentir-me honrado, seja qual for a função, que Deus me der lá. Mas esse é o espírito genuinamente cristão, é que quando alguém aceita Jesus Cristo e viveu uma verdadeira e genuína conversão, conforme falámos a semana passada, não poderá ter outra postura dentro da igreja. Está ali para servir. E servir significa servir em qualquer função, em qualquer local, não importa. Houve uma irmã lá na nossa igreja, antes do pastor chegar lá, para quem não sabe, o pastor está na igreja da qual eu frequento, sou como membro, que ela entrou para a igreja já na sua fase adulta e um dia escolheram para ser diaconista e ela ficou aflitíssima, aflitíssima, porque as outras pessoas é que faziam muito bem. E lembro-me do dia em que ela foi recolher a oferta pela primeira vez, recolher a oferta, pastor, com o saco, foi o dia mais feliz da vida da senhora porque pôde desempenhar uma função na igreja e ficou felicíssima por isso. Portanto, é esse espírito que o pastor está a falar. Contribuir para a igreja com aquilo que pode fazer. Agora, no caso aqui, vamos voltar à igreja primitiva. Quando houve aqui a nomeação dos sete, não deixa de ser interessante o seguinte. Nós lemos aqui em Atos, no capítulo 6, que começou a haver um problema. Aqui a lição fala muito bem na introdução de que, depois daquela multidão de pessoas convertidas se se converteu no dia de Pentecostas, a maior parte daqueles que se converteram, embora o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, mencione várias nações, a maior parte das pessoas que se converteram eram judeus, mas eram judeus que pertenciam à chamada diáspora, à dispersão. E eles vinham a Jerusalém precisamente porque tinham aquela ligação religiosa com, portanto, os seus antepassados, com o povo de Israel, porque se reviam religiosamente na nação de Israel. E, portanto, o que é que acontece? Estes gregos que aqui se falam provavelmente seriam judeus helenistas. Então, embora eles tivessem algo em comum, que era a sua fé, mas a sua cultura, a sua forma de ver as coisas variava, porque tinham sido educados, vivido em culturas diferentes, então começou a haver aqui um problema, uma desconfiança. Aliás, aqui na lição de domingo vem aqui uma citação do livro Atos dos Apóstolos, quando diz aqui, a causa da queixa foi a alegada negligência na distribuição diária do auxílio às viúvas gregas. Qualquer desigualdade seria contrária ao espírito do Evangelho. Contudo, Satanás tinha conseguido despertar a suspeita. Ou seja, o problema não era assim tão real como era descrito, era mais uma suspeita. Então, Elenoide continua dizendo, era necessário tomar medidas imediatas para remover todo o motivo de descontentamento, para que o inimigo não triunface nos seus esforços de causar divisão entre os crentes. Porque o objetivo do inimigo é sempre causar divisão. Então, diz aqui que naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, em Atos 6.1, houve murmuração dos helenistas, ou judeus helenistas, muito provavelmente, como prova aqui a introdução é muito bem, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Provavelmente até não havia aqui, bom, se houve aqui algum esquecimento, não terá sido intencional, não terá sido malévolo. Satanás, muito atento para aproveitar todas as oportunidades, colocou a suspeita no coração dos tais helenistas, dos tais judeus helenistas, a pensar, bom, se houve aqui esta falha, é porque eles estão a fazer... Interesses. Há aqui interesses, portanto, estão a fazer... Preferências para uns em relação a outros. Não havia isso. O que vai contra aquele princípio que falámos na leção da semana anterior, que tudo era comum, todos partilhavam uns como outros. Exatamente. Eu até estou convencido de que não havia essa intenção malévola. Houve ali uma falha, provavelmente, uma falha de serviço, isso não tenho dúvidas, que tenha havido uma falha, mas o problema, e isto é algo que ainda hoje nós vemos muito, muitas vezes há falhas, mas existem logo aquelas pessoas que são peritas, eu diria, peritas entre aspas, em dar uma interpretação para a falha. E que interpretação é que normalmente dão? Ah, aquela pessoa falhou porque ela tem a tal motivação. E mais esta, como se nós fôssemos capazes de ler o que vai no coração de cada um. Ainda ontem, um indivíduo me dizia, por eu ser pastor, e porque ele é no hait, diz que no tempo do fim haverá pastores dos nossos cúlpidos, falarão em favor do domingo, ele me dizia que você um dia vai pregar a favor do domingo. Quer dizer, isto é tudo um absurdo. Quer dizer, completamente... Uma extrapolação desmedida. Quer dizer, ou você não acredita no que ele é no hait diz? Claro que acredito. E porque acredito no que ele é no hait diz, eu acredito que vai haver, infelizmente, Alguns. Alguns, dentro do corpo pastoral adventista, que vão fazer isso. Mas daí até dizer, tu, especificamente, vai... Quer dizer, isso é de uma... Bom, será possível eu um dia fazer isso? Bom, possível é. Deus me livre que... Eu não quero que isso aconteça, não é? Porque se eu um dia vier a pregar que o dia do Senhor não é mais o sábado, mas é o domingo, bom, isso só mostra que eu estou em total apostasia. Deus me livre que isso aconteça, não é? Agora, estão a ver o tipo de extrapolação que se faz. Portanto, e há pessoas que pensam que conseguem ler as motivações dos outros, quando a Bíblia diz que só Deus conhece o coração de todos os filhos dos homens. E ali está Satanás a aproveitar-se da circunstância. Aproveita, exatamente, para levantar vis-suspeitas, para usar uma expressão do apóstolo Paulo. Isso é que é muito grave, porque quando alguém falha para consigo, e deixe-me aqui fazer um apelo para aqueles que nos estão a assistir, meu querido irmão, minha querida irmã, se alguém falhar consigo, não permita que o inimigo coloque na sua mente vis-suspeitas. E que vis-suspeitas são... Ah, que ele errou porque... Tem uma motivação errada, porque ele me quer fazer mal, porque ele é assim, porque ele é assado. Não permita que o inimigo... Porque isso, normalmente, são ideias que o inimigo coloca na mente das pessoas. A pessoa pode ter errado, sim, mas ter sido um erro por omissão, por falha, por... Negligência. Negligência, por... Não intencional. Não intencional. Mas vê-se logo uma intenção, vê-se logo... Não, eu tenho a certeza que aquela pessoa agiu porque é esta motivação, que não gosta de mim, porque me quer por à parte, porque isto, porque aquilo. E são estas coisas que criam, muitas vezes, estes problemas dentro da igreja. Foi isto que começou logo... Reparem, a igreja pura, santa, primitiva, teve logo este problema. Portanto, nós, infelizmente, hoje, não estamos imundos a este problema. Ele é um facto, ele existe, é uma realidade entre nós. Agora, aí depende de cada um de nós estar muito ligado ao Senhor e não permitir que o inimigo venha e facilmente implante ideias na nossa mente. Portanto, temos que ter muito cuidado aos nós. Nós não podemos, porque não temos essa capacidade de julgar as motivações de ninguém. Portanto, eu nunca posso dizer Ah, Filipe, tu disseste-me aquilo porque tu tens... Estás contra mim. Tu, aparentemente, és a meu favor, mas estás contra mim. Não posso fazer isso. Mesmo que, aparentemente, eu tenha todas as evidências que vão nesse sentido, eu tenho que recusar pensar dessa maneira. E aí, como diz a palavra de Deus, nós temos que vigiar o nosso pensamento. Vigia. Há aquele texto de Provérbios 4.23, diz, vigia acima de tudo o teu coração porque dele procedem as fontes da vida. Eu gosto de uma tradução portuguesa, diz, vigia acima de tudo o teu pensamento porque dele depende a tua vida. Nós temos que, e como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10.5, temos que levar todo o pensamento em obediência a Cristo. Portanto, se a palavra de Deus me diz que eu não sou capaz de ler os desígnios do coração, as motivações de cada um, então eu tenho que me recusar de forma consciente a não permitir que isso aconteça. Portanto, aqui este problema surgiu porque alguém permitiu no seu coração acalentar estas suspeitas. Como diz aqui claramente Heleno White. Agora, os apóstolos, vendo que estaria ali algo que poderia criar muita tensão e divisão, se não tivesse sido atacado logo pela raiz, então resolveram logo, vamos resolver o assunto. Certamente que eles pediram orientação divina em oração e veio a solução. Qual foi a solução? Era nomear pessoas que ficassem encarregas de servir especificamente naquela função, que era uma distribuição de alimento diário pela... Ou seja, pastor, foi detectada uma carência justa e foi providenciada uma solução. Exatamente. Ou seja, se a Igreja não se tivesse organizada para decidir o assunto, continuava o problema ali. Continuava o problema e ia-se agravando. Então a organização é boa e ajuda a resolver. Ora, nem mais. e muitas vezes hoje também, muitos dos nossos dirigentes administradoras, eles passam... Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu não sei aquilo que o senhor um dia me chamará a fazer, mas eu pessoalmente... Já pensei isto várias vezes. Nunca disse isto em público, mas eu pessoalmente não ambicionei, nunca ambicionei cargos de administração porque eu compreendo, olhando para o trabalho dos meus colegas que estão nessas funções, eles passam a maior parte do tempo a fazer gestão de conflitos e de problemas dentro da Igreja. É uma coisa impressionante. Pronto, esse trabalho tem que ser feito. Eu não digo o contrário. E eu até admiro aqueles que têm, eu diria, estofo ou estômago para conseguir lidar com essas situações. Mas, basicamente, o trabalho do administrador é fazer gestão de conflitos. ao passo que eu me sinto muito mais motivado em vez de fazer essa gestão de conflitos a cumprir a missão. E aí é que eu me sinto como peixe na água. Porque gosto de fazer esse trabalho de avançar com a missão da Igreja, espalhar o Evangelho, espalhar as verdades da Palavra de Deus, as verdades presentes, as mensagens dos três anjos do Apocalipse 14. Isso é o que eu gosto de fazer. Claro, não vou recusar se um dia me convidarem a exercer qualquer cargo de administração, não vou recusar. Mas, pessoalmente, eu até desejaria que isso nunca acontecesse. Mas estou pronto, como disse há bocadinho, estou pronto para servir onde Deus queira. Mas, aqui, portanto, os apóstolos tiveram que resolver esta questão. E resolveram da forma mais sábia possível. Certamente, digo, volto a dizer, inspirados pelo Espírito Santo, foram nomeados sete diáconos. Agora, não deixa de ser interessante, agora aqui vou avançar, não deixa de ser interessante que esses sete diáconos, embora tivessem como função primária, servir às mesas. E os apóstolos até dizem algo muito interessante. Em Atos 6, no versículo 2, diz assim, então os doze, que eram os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos, e atenção, neste doze, vocês dizem, então, como é que eram doze? Não tinha saído Judas Iscariotes, mas, entretanto, tinha entrado um outro para o lugar de Judas, foi Matias. Eu acredito que mais tarde, Matias vai ser substituído por Paulo, porque Paulo vai ter um grande impacto na igreja, mas aqui Paulo ainda não tinha entrado em cena, ainda era Saulo, ainda estava como inimigo da igreja. Bom, mas estes doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E aqui, eu creio que os apóstolos disseram algo muito importante, ou seja, certamente, eu estou mais do que certo de que eles não sentiam que era servil demasiado estar a servir às mesas. Eles não tinham problema nenhum em servir às mesas, simplesmente sentiram que por o trabalho estar a aumentar grandemente, porque, como dizia aqui, portanto, por se multiplicar, multiplicando-se o número dos discípulos, ou seja, a igreja crescia, 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 ao crescer, as necessidades eram cada vez maiores e, portanto, eles não tinham mãos a medir. E quando eles dizem que para servir às mesas teriam que deixar a pregação da palavra, é aí que eu quero chegar. Se fossem servir às mesas, depois tinha que-se arranjar alguém para pregar a palavra, havia uma carência à mesma, resolvia-se um problema, mas arranjava-se outro. E repara, eles têm a plena consciência, este é o ponto que eu quero aqui enfatizar, que não podiam pôr de parte a missão da igreja. A missão da igreja é a prioridade absoluta, número um. Já acaba um bocadinho disso, eu sinto um privilégio quando eu estou na posição em que posso ser, digamos, um executante da missão da igreja em primeiro plano. Porque essa é a maior honra que qualquer discípulo do Senhor pode ter, é cumprir a missão do Senhor. Essa é a maior honra, não há maior honra do que essa. E, portanto, eles aqui sentiram, não, nós não podemos baixar o padrão, nós temos que continuar com a missão da igreja, isto não pode parar, tem que continuar. Mas, entretanto, havia outras necessidades, mais práticas, mais comuns, cotidianas, que era necessário resolver o Senhor. Não, temos que escolher outras pessoas que façam esse trabalho, não é que nós sintamos que é humilhante fazer essas funções, não é nada disso, não creio que tenha sido essa a motivação, eles simplesmente acharam, não, vocês têm que se concentrar nisso, porque nós temos que nos concentrar naquilo que é importante. E mais à frente, eles voltam a dizer, aqui no versículo 4, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. No fundo, este termos aqui, a lição do domingo, entra aqui em certos promenores do grego, promenores técnicos da linguagem grega do Novo Testamento, mas no fundo, a ideia é esta, no fundo, eles não deixavam de ser diáconos, porque diáconos quer dizer servidor, vem da diáconos, quer dizer servo, é um servo. Portanto, eles não deixavam de ser servos, só que em vez de ministrar o pão físico, eles queriam estar disponíveis para ministrar o pão espiritual, que é a palavra. Mas eram ministradores na mesma, serviam também às mesas espirituais, às mesas no sentido figurado. Portanto, isto é muito importante a compreensão deste assunto. Pastor, entre esses que se foram juntando à igreja, alguns assumiram um papel preponderante. Ah, exatamente. E nós temos aqui uma figura enormíssima que é a figura de Estevão. Exatamente. Aliás, Estevão surge, o fim da vida dele também é cumprimento profético, assinala o fim das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27. Exatamente. Justamente no momento da sua morte, que aconteceu no outono do ano 34. Outono do ano 34. Mas Estevão fica famoso não apenas pelo trabalho da sua, na igreja da qual ele fez parte, da igreja inicial, mas ele fica essencialmente famoso pela pregação que ele faz minutos, horas, talvez. E não só, não só, Filipe, deixa-me aqui apanhar, retomar um raciocínio que há bocadinho tinha em mente e depois esquece-me. O que é certo é que estes sete homens, que vem aqui o nome deles, portanto, versículo 5, de Atos 6, diz assim, o parceiro agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, é o primeiro que é mencionado nesta lista de sete, homem cheio de fé e do Espírito Santo, depois Filipe, aparece mencionado em segundo lugar, e já vamos falar um bocadinho deste Filipe, depois Prócuro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélgo de Antioquia. Há alguns eruditos, já agora faço aqui um bocadinho de parênteses, que dizem que este Nicolau provavelmente terá apostatado e terá sido este Nicolau que foi o autor daquelas obras dos Nicolaitas, vem mencionadas no livro de Apocalipse, portanto, esses Nicolaitas eram seguidores deste Nicolau. Bom, não há certezas sobre isso, mas há uma hipótese de que este Nicolau, reparem, assim como do grupo dos apostos iniciais houve um que, portanto, se desviou, foi Judas Iscariotes, é possível, é uma hipótese plausível, que deste grupo de sete, um se tenha desviado. E dos que se terão desviado, ou do que se terá desviado terá sido este Nicolau. Mas isso não há certezas absolutas, é apenas uma hipótese. Mas uma coisa é certa, o restante, e particularmente sabemos aqui bem a vida de Estevão e de Filipe, estes homens não se contentaram em ficar apenas a executar as tarefas para as quais a Igreja os tinha nomeado. O que é que eles fazem? Passam a ser evangelistas, passam a ministrar não apenas o pão físico, mas também o pão espiritual. Ou seja, ousam, isto são palavras minhas, ousam ter a coragem de fazer o trabalho que os próprios apóstol estavam a fazer, que era ministrar o pão da vida. E reparem, não há nada aqui na Bíblia que nos mostre que eles ao tentarem ousar ser evangelistas ao nível dos apóstolos, mas certamente na mente deles não estava nenhum zejo de competição, isso eu tenho a plena certeza. Pelo contrário. Mas não há nada na Bíblia que nos diga que eles estavam a fazer algo errado. Ah, tu és diácono, tens de ser diácono, não podes ser pregadora. Isto para mim é uma lição fundamental para nós nos dias de hoje. É que o Ministério da Palavra não tem que estar só nas mãos, entre aspas, de pastores, daqueles que são os apóstolos de hoje. Pessoas na Igreja que ocupem a posição de anciãos, de diágonos, podem e devem ambicionar serem ministradores da Palavra de Deus. Podem e devem ambicionar ser evangelistas, ser promulgadores da Palavra de Deus. Foi o que estes homens acalentaram no seu coração e o trabalho extraordinário que eles fizeram. E agora deixem-me falar de Filipe. Pois bem, Jesus tinha dito sereis minhas semunhas onde? Em Jerusalém, depois disse em toda a Judeia, na Samaria, na Samaria já ia para além das fronteiras de Judá e até aos confins da Terra. Pois bem, Filipe, não Filipe o apóstolo, mas Filipe o diácono, foi o primeiro que foi para Samaria apresentar a Palavra de Deus. E qual foi o resultado do trabalho dele? Bom, lemos-a mais à frente no capítulo 8 que foi um trabalho extraordinário. Olhem aqui, Atos 8, versículos 4 e 5. Entre mentes, os que foram dispersos, já iremos falar desta perseguição, iam por toda a parte pregando a Palavra, Filipe, descendo à cidade da Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e cois foram curados. E houve grande alegria naquela cidade pelo ministério de um diácono. Talvez alguns poderão perguntar, mas ó pastor, como é que sabe que este Filipe era o diácono e não o apóstolo? Porque havia também um apóstolo com o nome de Filipe. É muito simples, porque aqui em Atos, no capítulo 8, neste capítulo 8 que estamos a analisar e no versículo 1 diz assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Então, quem é que foi disperso? Todos, ou seja, todos os membros da igreja, exceto os apóstolos. E depois, no versículo 5, diz, Filipe descende à cidade da Samaria anunciáveis a Cristo. Então, se é Filipe que vai, mas o versículo anterior já dizia que só os apóstolos ficaram em Jerusalém, então este Filipe não pode ser um apóstolo porque os apóstolos ficaram em Jerusalém. E depois temos a confirmação no versículo 14, diz assim, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, que estavam em Jerusalém, os apóstolos estavam em Jerusalém, que Samaria recebeu a palavra de Deus e enviaram-lhe Pedro e João. Ou seja, os crentes foram dispersos por efeito da perseguição, mas os apóstolos continuaram em Jerusalém. Mas entre esses que foram dispersos iam os diáconos, entre eles Filipe, o diácono. Os apóstolos tinham permanecido em Jerusalém. Quando ouviram que Samaria tinha aceito a palavra de Deus, mas assim de uma forma medonha, não é? Eles disseram, não, temos que ver o que é que se lá a passar. E então enviaram dois dos apóstolos para confirmar o trabalho que o diácono tinha feito. Portanto, quem é este Filipe? É este Filipe que depois vai ser enviado por Deus a apresentar a mensagem da palavra de Deus ao eunuco. Que até o batiza. Até o batiza. portanto, eles não tiveram que estar ali à espera que viesse um apóstolo para batizar. Reparem, hoje temos tantas limitações às vezes administrativas que eu creio que um dia temos que nos desembarassar todas estas limitações. Temos aqui um diácono a fazer exercer o batismo deste homem etíope. E foi enviado para lá pelo Espírito de Deus para fazer isso. Pelo Espírito de Deus, exatamente. Não há dúvidas nenhumas sobre isso. Este etíope regressa ao seu país natal à Etiópia e funda lá uma comunidade cristã que vai permanecer durante séculos e séculos na história. Depois, aliás, é este Filipe que depois de ter batizado o etíope se acha em azoto como diz aqui. Portanto, versículo 39 Quando saíram da água e espir o Senhor arrebatou ao Filipe não o vendo mais o eunuco e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em azoto e passando além evangelizava todas as cidades até chegar à Cesareia. E não há um promenor que eu tenho que dizer sobre a vida deste homem um homem santo um homem de Deus um homem dedicado à causa de Deus. Este homem foi certamente um homem tão dedicado tão dedicado tão dedicado à missão da igreja ao partilhar a palavra de Deus que ele tinha quatro filhas e as quatro filhas se tornaram profetisas. Não é fantástico? Uau! Que exemplo que este homem deixou. Um homem devia ser devia ser não era certamente um excelente marido um excelente pai que deixou um exemplo atraente para as filhas e foi tão atraente o exemplo que ele deixou para as filhas que as filhas dedicaram-se de tal forma ao Senhor que o Senhor as escolheu para serem profetisas e ele próprio anda por todo lado espalhando a palavra eu até tremo de emoção quando vejo exemplos como este de Filipe. E o que é que ele era? Um simples diácono simples entre aspas um simples diácono então reparem se Deus pode fazer o que fez através de Filipe naquele tempo o que é que Deus não pode fazer de si amigo? Você às vezes pode pensar ah mas eu não estudei teologia eu não fiz o curso de teologia eu não sou pastor logo não estou qualificado engano quem qualifica os verdadeiros servos de Deus não é nenhum curso não é nenhuma nenhuma função é o Espírito Santo e todas as pessoas se colocam sob a influência do Espírito Santo se deixam guiar por ele que aceitam a sua palavra tal como ela é e a apresentam tal como ela é essas pessoas podem fazer um trabalho extraordinário para a causa de Deus temos aqui o exemplo de Filipe claro Filipe ele fez talvez um trabalho mais amplo do que Estevam não porque Estevam não fosse importante mas porque Estevam teve a sua vida cortada porque ele foi foi condenado à morte e podemos falar justamente acerca desse momento que a lição também menciona porque o dia da morte de Estevam é um dia muito significativo na história da igreja cristã na história profética e no assunto da lição desta semana e já agora falando agora em Estevam diz aqui o texto em Atos 6, 8 que Estevam cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo e depois no versículo 9 fala aqui de isto era sinagogas que havia em Jerusalém aliás a lição explica aqui muito bem portanto que Estevam partilhou o evangelho nas sinagogas helenísticas de Jerusalém na lição de segunda havia várias destas sinagogas na cidade Atos 6, 9 que é o texto que eu agora irei ler refere-se a duas a duas delas uma de imigrantes do sul judeus de Sirene e de Alexandria e uma de imigrantes do norte dos da Silícia e da Ásia e estes indivíduos destas sinagogas de judeus helenistas diz aqui que eles levantaram-se porém alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos dos Cirneus dos Alexandrinos e dos da Silícia e Ásia e discutiam com Estevam e esta discussão era certamente a levantar objeções agora reparem o que diz o versículo 10 e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava então este homem mais uma vez um simples entre aspas diácono tinha uma erudição tão grande que era um verdadeiro teólogo dentro da igreja reparem o que é que capacita as pessoas é a sua formação teológica ou é o Espírito Santo? diz a Bíblia que ele estava cheio de fé e de poder que não era dele de certeza diz aqui do Espírito portanto no versículo 5 esteve o homem cheio de fé e do Espírito Santo é a presença do Espírito Santo em nós é que nos capacita é que nos dá erudição é que nos dá saber é que nos dá poder na transmissão da palavra quem tem o Espírito tem tudo tem esse poder quem não tem agora é volta a dizer o que é que capacita é é é os estudos de teologia não necessariamente claro eu não estou a dizer que os estudos não sejam importantes claro mas aquilo que capacita um verdadeiro ministro um pastor é o Espírito Santo não é o diploma de teologia que ele obtém numa faculdade de teologia é o Espírito Santo é o Espírito Santo aliás às vezes a teologia até nos complica a cabeça as muitas letras fazem delírio fazem fazem há muitas teologias nós no curso de teologia somos confrontados com muitas com muitas objeções que são feitas às verdades bíblicas e portanto muitas vezes ao lidarmos mentalmente com essas questões nós temos ficamos baralhados mas vamos avançar voltando à questão de Estevão em particular àquele dia em que ele depois acabou por falecer à semelhança do que dissemos de Pedro na semana passada Estevão também faz uma retrospectiva histórica que o conduz até àquele momento em que ele está ali mas há pontos comuns entre o discurso de um e o discurso de outro Amos reclamam de Abraão como pai da fé e Amos terminam a falar da pessoa de Jesus e aqui há um problema complicado porque se aqueles que estavam a ouvir aceitavam a pregação acerca de Abraão quando vão a falar de Jesus morto e ressuscitado aí já temos um problema diferente e o Sinédrio reagiu muito mal à pregação de Estevão não o puderam contrariar com argumentos válidos e fizeram aquilo que ao longo dos séculos os inimigos de Deus fizeram pastor quando não podemos contrariar o argumento bíblico quando não podemos derrubar a mensagem o que é que fazem? Derrubam o mensageiro nem mais exatamente e foi o que aconteceu com Estevão o primeiro mártir da igreja cristã foi o que aconteceu com Estevão portanto Estevão tem uma pregação indiscutível irrefutável uma pregação que nós deveríamos ter aqui quatro ou cinco lições sobre o assunto e prelimitações não é possível certamente e quando todo esse discurso de Estevão está no capítulo 7 do livro de Andes portanto em casa leia com muita atenção ele faz uma retrospectiva histórica e teológica do povo de Israel portanto passa por todos os pontos essenciais da história do povo de Israel para chegar aonde? para chegar precisamente a quem? à figura central da fé da fé não apenas dos cristãos mas do próprio povo de Israel que é o Messias e esse Messias ele quer provar que é o Cristo a quem eles os líderes religiosos tinham condenado à morte não é? quando Estevão termina o seu discurso diz o versículo 54 desse capítulo 7 que ouvindo isto eles portanto os membros do Sinédrio enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele portanto pastor se calhar a fúria era mais porque não conseguiam contrariá-lo não tinham argumento nenhum contra a pregação dele mas não a queriam aceitar portanto se quisessem aceitar o ranger os dentes é típico quando alguém quer fazer alguma coisa mas sente que não pode fazer pastor desculpa a comparação mas isto é um cão que faz isto os cães é que rangem os dentes quando estão furiosos não conseguem exprimir a sua ou seja materializar a sua raiva qual se teria o sentimento no coração desta era o ódio puro ódio puro e qual era o contraste porque é que eu quero falar aqui do contraste porque alguns poderão pensar bom mas se até os líderes religiosos estão contra a nossa pregação se todo o mundo se vira contra nós como vamos subsistir o versículo 55 dá resposta quando diz que Estevão mas ele está no cheio do Espírito Santo fixado nos olhos no céu viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus ou seja quando todo o mundo está enforcido está a ranger os dentes aquele homem estava calmo aquele homem estava tranquilo e porquê? porque ele punha o seu foco a onda em Deus olhava para cima nem olhava para aqueles que estavam ali à frente certa vez alguém me disse nós não pregámos para entrar em discussão ou para ouvir a opinião do outro nós pregámos para dizer a verdade exatamente Estevão não estava preocupado com aquilo que os outros estavam a pensar ou o que lhe podiam fazer até porque o posto Paróski diz na lição que Estevão apercebeu-se não ia durar muito é uma citação de Heleno Weiss faz menção ainda bem que tu fazes menção a isso porque eu queria falar disto há muito tempo que eu cheguei a descobrir este pequeno detalhe que Heleno Weiss fala no livro Atos dos Apostos até aqui uma citação que vem na lição de quarta-feira quando diz aqui quando chegou a este ponto que ponto? reparem bem vamos ao texto bíblico e no texto bíblico diz assim entretanto versículo 48 entretanto não habito o altíssimo em casas feitas por mãos humanas como diz o profeta o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés que casa me edificareis diz o Senhor ou qual é o lugar do meu repouso não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas e de repente há aqui uma mudança abrupta no discurso de Estevão perante os membros do Sinédrio e nós podemos perguntar mas porquê que Estevão faz esta mudança abrupta e Heleno Weiss nos explica ela diz assim quando chegou a este ponto houve um tumulto entre o povo quando estabeleceu a ligação entre Cristo e as profecias ou seja quando começou a chamar a atenção para Cristo que era onde Estevão queria chegar mas que tinha ido basear-se em toda a história do povo de Israel portanto os que estavam a ouvir acreditavam nas profecias só não acreditavam que Cristo era o cumprimento das profecias exatamente Estevão vai dizer que sim exatamente então quando estabeleceu a ligação entre Cristo e as profecias e falou do templo da forma como o fez o sacerdote pretendendo estar horrorizado ou seja ele pretendeu porque ele não estava horrorizado ele estava horrorizado com o poder da verdade que Estevão transmitia isso é que ele estava tal como Caifás na cena do julgamento de Cristo e vai fazer a mesma coisa a seguir exatamente o que é que ele faz? rasgou as vestes lá está para Estevão esta atitude foi um sinal de que de que o quê? dentro de pouco tempo a sua voz estaria calada para sempre ou seja Estevão compreendeu para usar uma expressão dos nossos dias que o seu tempo de antena estava a chegar ao fim e quando ele percebeu que o tempo de antena que ele tinha ali no cinema estava a chegar ao fim ele pensou bom não posso não posso alongar mais o discurso eu tenho que rematar e o que é que ele vai fazer? então faz esta mudança então abrupta do discurso para chegar à conclusão e qual é a conclusão a que ele quer chegar? é mais uma vez conforme nós tínhamos dito a semana passada chamar a atenção como Pedro tinha chamado a atenção naquele discurso que ele fez no templo chamar a atenção para quê? para o pecado dos líderes e reparem nestas palavras ui palavras duras duríssimas ele vai dizer assim homens de dura servis e incircuncidos de coração e de ouvidos vós sempre resistis ao Espírito Santo assim como fizeram vossos pais também vós o fazeis qual dos profetas vossos pais não perseguiram? eles mataram-os que anteriormente anunciavam a vinda do justo e este justo aqui está com letra maiúscula refere-se obviamente ao Messias a Cristo do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardaste uau meu amigo e agora é que vem aquele versículo que tu leste há bocadinho que é o versículo 54 quando diz ouvindo eles isto enfureciam-se do seu coração e rilhavam os dentes contra ele puderam? depois de ter ouvido esta acusação que Estevam fez já agora faço aqui uma uma observação para dizer o seguinte há muitas pessoas que pensam que não é correto nós cristãos fazemos às vezes acusações não podiam estar mais mãos da verdade e aqui eu tenho que dizer claramente o seguinte bom depende da acusação que fazemos se são falsas acusações é evidente que não porque aí estamos a ser colaboradores daquele que Jesus escreveu como mentiroso e pai da mentira mas se é algo verdadeiro e se nós fazemos uma acusação verdadeira às vezes não é errado não é anticristão fazer-se uma acusação verdadeira e portanto aqui Estevam não se coibiu de fazer uma acusação clara direta ao ponto contra estes líderes religiosos acusou-os de resistirem ao Espírito Santo olhem aqui de serem homens de dura serviço e incircuncitos de coração de resistirem ao Espírito Santo de rejeitarem os profetas e mais de terem recebido a lei e de não aguardar a lei foram acusações muito fortes mas Estevam não se coibiu de fazer e atenção Estevam não era um homem que era um homem qualquer era um homem cheio do Espírito Santo portanto onde é que eu quero chegar quando às vezes querem acusar alguns servos de Deus hoje de fazer determinadas acusações ah essa pessoa não tem o Espírito Cristo porque Cristo não fez assim enganam-se redondamente Cristo acusou e acusou nos termos mais fortíssimos por exemplo raça de víboras raça de víboras hipócritas sepulcros caiados leiam lá em Mateus 23 e alguns dizem assim já ouvi esse argumento ah mas é Cristo Cristo conhece o coração mas Estevam não era Cristo Estevam era um homem como eu sou e tu és e porquê que Estevam fez esta acusação estava cheio do Espírito Santo e quando alguém está cheio do Espírito Santo pode fazer acusações tem legitimidade para fazer acusações que são acusações verdadeiras e ao mesmo tempo estava a prevenir aqueles que ouvem para não aderir aos meus comportamentos errados daqueles que ele estava a acusar claro qual era o objetivo de Estevam também temos ele estava a acusar para ver se eles caíam neles tomavam consciência dos seus erros dos seus pecados e se convertiam se arrependiam dos seus pecados e se convertiam infelizmente esta súcia de líderes a maior parte deles não se quis converter mas também temos alguns Nicodemus entre os líderes do povo temos sim senhora temos sim senhora aliás em Atos 6-7 é preciso também dizer isto ainda bem que chamaste a atenção Felipa em Atos 6-7 ainda antes do discurso de Estevam diz assim crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também muitíssimos sacerdotes obciam à fé claro muitíssimos sacerdotes infelizmente não foram todos mas muitíssimos quer dizer que uma grande maioria acabou por aderir à fé cristã mas houve alguns como aqueles que condenaram Estevam à morte que provavelmente nunca aceitaram pastor há outro detalhe que me impressiona aqui na história de Estevam é que quando depois finalmente o expulsam e vão para o para o apadrejar Estevam aliás é mais uma demonstração do que o Espírito de Deus estava com este homem ele não tem uma palavra de condenação para com aqueles que lhe estavam a fazer aquilo o que é que ele vai dizer Senhor não lhes imputes este pecado eu estou-me a lembrar quando Cristo estava na cruz ele estava preocupado com os que estavam ali à volta estava preocupado em salvar aquele ladrão estava preocupado que a sua mãe ficasse entregue a um dos discípulos estavam-lhe a fazer mal e ele estava preocupado com os outros Ó Filipe isto que acabaste de dizer vem provar aquilo que eu disse há bocadinho quando Estevam fez aquela acusação verdadeira contra os líderes religiosos que estavam a ranger os dentes o objetivo dele não era acusar para destruir o objetivo deles era acusar para que eles caíssem neles e aqui está a prova que Estevam intercede por aqueles mesmos que o estavam a apadrejar e veja bem pastor isto mostra um espírito verdadeiramente cristão a última palavra de Cristo na cruz é está consumado está consumado o que é? a salvação em favor dos outros a expiação em favor dos outros ali na cruz claro que depois seguiu mais à frente o resto do processo e a seguir o Senhor morreu ou seja a última palavra de Cristo é uma preocupação para com os outros de que estava consumado aquele trabalho que ele veio ali fazer as últimas palavras Estevam são em favor dos outros nem são em favor dele próprio porque ele diz não lhes imputes este pecado ele podia ter dito ó Senhor salva-te lembra-te de mim podia ter dito era legítimo dizer uma coisa dessas mas o que ele diz é não lhes imputes este pecado perdoa-os a eles dá-lhes ainda mais uma oportunidade que a tua graça interceda ainda um pouco mais e aqui ele torna-se exatamente um modelo de Cristo porque ele vai repetir a mesma oração de interção que Cristo tinha feito pelos seus algóssos exatamente ele tinha ali o espírito de Cristo estava tão dentro dele que ele à semelhança de tantos outros heróis ao longo da história já nem estava preocupado se ia morrer e aqui aproveito para fazer outra aplicação para nós se nós hoje verdadeiramente temos o espírito de Cristo em nós às vezes sentiremos necessidade de fazer as tais acusações diretas acusações verdadeiras mas quando fazemos essas acusações não é no espírito de condenação é no espírito de redenção é para ver se os outros caem neles para ver se eles se convencem dos seus pecados se deixam convencer pelo Espírito Santo porque estão até ali a resistir ao trabalho convencendo do Espírito Santo esse é o objetivo dos verdadeiros servos de Deus é levar as pessoas à convicção e para isso às vezes é necessário dar desculpa uma expressão chapada atrás de chapada que é para ver se as pessoas acordam certamente foi por essa razão que Elias disse a cabo não, não tu é que és o perturbador de Israel ou João Batista terá dito a Herodes não podes estar com essa senhora exatamente e muitos outros ao longo da história também exatamente repara não é confortável estar na posição de quem tem de denunciar o mal eu falo por mim quando às vezes tem que denunciar o mal só Deus sabe como é que o meu coração cá está por dentro está todo apertado e às vezes a sangrar entre aspas mas eu o faço por uma convicção de dever eu tenho que fazer mas faço com o objetivo de que a pessoa caia em si reconheça o seu erro e se arrependa para poder ser salva e ao mesmo tempo também temos que estar prontos para perceber que por vezes nós mesmos precisamos desse tipo de repreensão ai sem dúvida ai sem dúvida sem dúvida pastor para terminar a lição desta semana o pós-morte de Estevão também é bastante significativo e relevante na história da igreja porque é fez levantar a tal perseguição que ainda há bocadinho fez levantar a perseguição que teve como vantagem a igreja se espalhar e ir por todo o lado e a igreja ao espalhar andava a fazer o que? a cumprir como o senhor tinha dito como o senhor tinha dito que sereis minhas testemunhas em Jerusalém em primeiro lugar e agora uma vez que a Jerusalém já estava evangelizada eles tinham que partir mas dá-nos também a entender Helene White no livro Atos dos Apóstolos escrito o Atos dos Apóstolos de Helene White ela dá-nos a entender que a igreja estava a digamos a tornar-se muito comodista ou seja estava a acomodar-se e antes que se acomodasse definitivamente o senhor faz com que permite não é ele que suscita a perseguição é evidente é Satanás é que suscita a perseguição contra o povo de Deus mas ele permite que a perseguição venha para quê? para que os crentes tenham que sair e ao sair o que é que eles vão fazer ao sair? diz o texto que o Abcadinho li eles iam por toda a parte pregando a palavra dele e assim estavam a cumprir sem se aperceberem talvez sem se terem consciência estavam a cumprir a missão de Cristo com certeza os judeus no tempo do Antigo Testamento tinham um certo certo ou grande sentimento de exclusividade quanto às bênçãos que Deus lhes entregava o que só por si não tinha razão historicamente não tinha razão de ser porquê? porque Ruto e Raab juntaram-se ao povo de Deus porque o Deus mandou um profeta a Nínive por exemplo e lá não eram judeus portanto não havia essa razão portanto já desde o tempo do Antigo Testamento Deus tinha mostrado claramente que o Evangelho era para todos não era apenas e só para os judeus o que me fez lembrar o princípio do movimento e da Igreja Adventista já como organização também quando havia ainda aquele sentimento que a mensagem era para a América do Norte e que houve disputa se deveriam enviar um missionário para fora aliás na sequência disso até veio John Andrews para a Suíça como sabemos mas houve esse debate e ela no White diz aí uma frase que é impressionante quando alguém quando alguém disse não mas deveríamos deveríamos pregar aqui em nossa casa e ela no White vai e diz a vossa casa é o mundo a casa para a pregação destes discípulos era o mundo a casa para a pregação da mensagem Adventista do sétimo dia é o mundo e a Igreja Adventista com maior ou com menor dificuldade vai a todo o mundo se os pioneiros Adventistas acordassem agora e vissem em quantos países a mensagem do terceiro anjo está espalhada eles diriam duas coisas já sabíamos porque isso estava profetizado ou abririam a boca de espanto ao perceber como aquilo estava portanto esta difusão do Evangelho que aconteceu neste tempo com a Igreja Primitiva ela é de certa forma profética ou paralela com aquilo que a Igreja Adventista está a fazer hoje em dia hoje desfrutámos de facilidades que não tivemos durante séculos os séculos da operação por exemplo aquilo que estamos agora aqui a fazer seria impossível anos atrás pela graça de Deus e eu aproveito para agradecer a todos aqueles que nos têm enviado mensagens quer para o irmão Filipe Reis quer para mim próprio a agradecer eu gosto sempre de dizer louvado seja Deus em primeiro lugar porque nós somos apenas e queremos ser apenas instrumentos nas mãos de Deus portanto a glória não é para nós tem que ser para o Senhor mas isto que estamos aqui a fazer é uma prova dos tempos em que estamos a viver que hoje temos à nossa disposição estes meios e por isso nós estamos aqui em Portugal num cantinho aqui do Norte de Portugal a fazer estes programas e estes programas estão a ser vistos em todo o Portugal no Brasil em Angola em Cabo Verde já recebi mensagens de França já recebi tu já recebeste mensagens da Austrália pastor eu até mando uma saudação para a Irma Sónia que está no Peru que ela é peruana mas gosta de língua portuguesa e assiste ao programa justamente para para acompanhar e agora estamos a falar aqui do pequenino programa que nós temos exatamente agora multipliquemos isso pelos milhares e milhares de canais que a igreja tem e as centenas ou milhares de missionários que manda pelo mundo inteiro é ou não é o cumprimento final daquilo que a igreja primitiva fazia? eu não tenho a mínima ponta de dúvida que nós estamos a viver um momento glorioso na história deste mundo é o momento que ainda não estamos a viver o alto clamor atenção porque o alto clamor só vai começar quando saiu o decreto dominical aí sim inicia-se o alto clamor que aí é a última chamada de misericórdia ao mundo mas embora não estejamos a viver ainda o alto clamor porque o vamos viver isso é seguro mas nós estamos a viver um tempo extraordinário um tempo de imensas oportunidades de barreiras que estão a cair portas que estão a abrir para a pregação do evangelho eu considero que é um altíssimo privilégio podermos participar deste ministério de difusão da palavra de Deus e eu encorajo cada um de vós lá onde vocês estão no vosso seio usem também os meios que estão à vossa exposição a internet as redes sociais como o facebook o youtube irmãos avancem porque terão sempre público para vos ouvir porque quanto maior for o número de mensageiros quanto maior for o número de testemunhas tanto melhor eu não tenho medo da concorrência quantos mais melhor o evangelho o evangelho contraria as leis da matemática dividido multiplica-se e portanto essa é uma boa maneira de nós terminarmos o estudo esta semana com um apelo para que todos possam tomar a sua parte e contribuir para acabar aquilo que os para a difusão do evangelho que é a lição de quinta-feira onde ficamos talvez possamos terminar com uma oração sim senhor vamos orar então querido e amado pai que estás nos céus muitíssimo obrigado pelo privilégio que tu nos dás de podermos estar ao teu serviço ao serviço da transmissão da tua palavra do teu santo evangelho e permite senhor que estas mensagens possam tocar corações sensíveis corações que estão sedentos de ouvir a tua palavra de a compreender a fundo e que eles por sua vez senhor também possam sentir este ensejo que tu colocaste no nosso coração de por sua vez também serem testemunhas da tua palavra do teu evangelho a outros senhor que este movimento de difusão do teu evangelho possa crescer mais e mais até atingir todas as extremidades deste mundo e que em breve possa chegar o momento em que as tuas palavras se cumprirão plenamente a saber que este evangelho será transmitido para servir de testemunho a todas as nações e então virá o fim senhor aguardamos por esse fim ajuda-nos portanto a nos concentrarmos totalmente na missão para que esse fim seja uma realidade tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome do senhor Jesus amém nós voltamos na próxima semana para o estudo a lição 5 até mais para o estudo